Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Daimotocast. Mas antes, vale lembrar que esse episódio já estreou faz uns dias. O Daimotocast é um projeto feito a convite do Spotify e eu fiquei muito honrada em ter recebido esse convite. Então todos os episódios saem primeiro, sempre, exclusivamente lá no Spotify. E pra você acessar todos em primeira mão, o link tá aqui, ó. É o primeiro link da descrição desse vídeo. Aqui eu tô colocando pra vocês os reprises porque vocês me pediram muito. Então fiquem à vontade pra curtir o conteúdo, mas lembre-se que em primeira mão, exclusivamente, é só lá no Spotify. Que saudade que eu tava de conversar! Muita, muita! Faz tempo que a gente não se vê. A última vez que a gente se viu foi na Ducati, acho, né? Foi. Lançamento da Multistrada. V4. Depois teve o festival, né? Ah, não. Depois teve o Interlagos. É, teve o festival em Interlagos. Teve o festival. O festival foi super corrido, então foi muito louco. Nem começamos direito lá. É, nem deu tempo. Foi corrido pra todo mundo, né? Foi. O tempo inteiro gravando conteúdo. Bom, e hoje então, né, nossa convidada super especial é a Gi Fávaro. Gi, pra quem não te conhece, eu já fiz a introdução, tá? Só pra você não ficar perdida. Tá bom. Mas, seja bem-vinda ao Dai Motocast. É um prazer ter você aqui de novo. Sempre chamo pra fazer live, pra fazer um monte de coisa, porque realmente você é uma inspiração pra muita gente, inclusive pra mim. Então seja bem-vinda a esse episódio. Muito, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Dai. Tipo, a recíproca é verdadeira. Eu sou fã do seu trabalho, desde lá de trás. Então a gente sempre foi conversando, sempre trocando ideia. Isso que eu acho que é o mais válido de tudo, né? E com isso a gente foi criando uma amizade que eu acho que é o mais importante de todo esse processo, né? E eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Nossa, é muito bom receber esses convites, sabe? De a gente conversar, ter um papo, falar sobre o que a gente ama, que é o motociclismo. Então, cara, é só gratidão. Nem fale. E eu, assim, me inspiro de verdade em você. Tanto que eu lembro que a primeira vez que eu peguei uma serra na vida, a Gi tava junto lá, me dando apoio, falando Vai, você consegue, você consegue. Tá gravado lá no canal. E foi sensacional. Foi muito emocionante aquele dia pra mim. Tanto que eu provavelmente chorei. Eu choro pra todos. Não, eu lembro de você falando Nossa, eu tô emocionada que não sei o quê. Eu tenho medo. Falei, não, filha. Vamos que nós estamos junto com você. Não precisa ter medo que nós estamos juntos. Não vai acontecer nada. Só vou botar aqui o carregado. Não vai acontecer nada. Tá tudo certo. Você sabe pilotar, você sabe fazer. É só ir, acelera e bora. Na hora de voltar, é só frear e tá tudo certo. E foi perfeito. Foi tudo certo. Subiu a serra lá, desceu. Tudo belezinho, sem maiores problemas. Então, foi maravilhoso. Foi demais aquele dia. E, assim como eu, assim como você me inspira, você também inspira muito as outras pessoas por meio do seu conteúdo. Então, já pra gente começar, conta um pouquinho pro pessoal. Se apresenta pro pessoal e conta um pouquinho quem é Gisele Pávoro. O que faz? O que come? Onde vive? Brincadeira. Bom, pra quem não me conhece, Gisele Pávoro, eu sou mineira, nascida e criada. Eu comecei a pilotar mais velha, né? Não tem essa história toda linda, maravilhosa, que todo mundo tem, geralmente, quando tá fazendo criação de conteúdo, né? Tipo, ah, comecei a pilotar desde novinho por inspiração dos meus pais, ou do meu irmão, ou dos meus primos, alguma coisa nesse sentido, né? Eu não, foi por uma necessidade mesmo, eu comecei a pilotar porque eu já tinha sofrido três acidentes de carro, já não aguentava mais bater o carro e consertar. E aí, me sugeriram pegar uma moto, que era o mais barato. É verdade. E aí, eu fui andando de moto, tinha uma CG 150 na época, né? Aprendi a pilotar essa moto, passei um exame de primeira e tudo, mas tinha muito medo de pilotar na cidade, então, assim, até eu pegar o jeito, eu demorei um tempo, né? Mas foi, tipo assim, muito legal, bacana, e quando eu troquei de moto, que eu peguei uma moto um pouquinho maior, que foi que surgiu o meu amor, minha paixão aí pelo motociclismo, né? E aí, as coisas foram acontecendo, eu não fui planejando nada, as coisas foram acontecendo, fui soltando os conteúdos, as pessoas foram vindo, e aí eu falei assim, ah, cara, eu preciso dar uma melhorada dos meus conteúdos, e foi em 2020, praticamente, 2020 para 2021, que eu falei que eu ia focar um pouco mais na criação de conteúdo, trazer um pouco mais de... um pouco mais estruturado, né? E aí, em 2021, quando eu voltei para Varginha, que eu morei várias vezes fora, eu realmente melhorei isso aí, né? Fiquei mais focada, comecei a desenvolver projeto e tudo, então, daí foi guinando, criei o canal, que eu não tinha canal antes, aí eu fiz o canal Gisele Favro, que aí eu coloco os conteúdos um pouco maiores ali de viagens e tal, e eu acho que foi tudo assim, Gisele Favro, né? Tipo assim, eu sempre fui muito... como que eu posso dizer? Enérgica, né? Vamos dizer assim, eu tive sempre muita energia, fui atleta desde pequena, minha mãe não sabia o que fazia comigo de uma doutora, porque eu tinha muita energia dentro. Então, eu sempre canalizei para alguma coisa. Quando eu vi que eu não tinha mais nada o que fazer, e falei assim, cara, eu só estou trabalhando, 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 vou começar a viajar, e comecei a viajar, comecei a gastar meu dinheiro viajando. Falei assim, ah, sou solteira, não tenho um filho, não tenho pretensão de ter, não tenho pretensão de casar nem nada, então, eu vou gastar meu dinheiro viajando. E aí, foi indo, aí estou aí desbravando, nesse mundo louco aí. É, começou com uma CG, e do nada é campeã brasileira de Big Trade Enduro. É isso. Uma moto que nem foi feita para isso. Exato. Que vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, que eu quero muito saber o detalhe. As coisas vão acontecendo, eu falo que Deus é muito bom na minha vida, porque mesmo mediante aos muitos perrengues que a gente sofre, que a gente, na vida, como todo mundo tem, os perrengues, os problemas, ele me dá muitas bênçãos, vamos dizer, de tudo que acontece. E eu aprendi muito isso ao longo da vida, que é você sempre tirar proveito de tudo, se é ruim ou se é bom. Às vezes, do ruim, você tira umas lições maiores do que é bom na sua vida. Então, acho que é isso que me faz continuar. E sem uma inspiração, eu fico até bem assim, porque eu faço o que eu gosto, então não me vejo dessa forma ainda. Tenho que começar a focar, me ver dessa forma. Se veja, porque realmente você é uma inspiração. E é legal você contar isso, essa sua trajetória de, assim, que as pessoas chegam no seu Instagram hoje e veem onde você está. Gisele Fávoro cheia de patrocinadores e cheia de títulos, cheia de prêmios e tudo isso que você já conquistou, que é maravilhoso. E você começou como todas as outras pessoas. Começou lá com a CG, começou tendo medo do trânsito. Então, meu, isso é muito legal e isso realmente é muito inspirador, porque mostra para as pessoas que todo mundo é capaz de ser uma Gisele Fávoro na vida, entendeu? Inclusive, eu perdi o medo de muita coisa. da Serra, aquela vez de andar no Off-Road, vamos falar do Off-Road, que eu prometi que esse episódio do podcast vai ser cheio de terra. Vamos falar bastante terra, porque terra é a maquiagem natural da gente. Exato, aquela esfoliação, né, no rosto. É maravilhoso. Mas, Gisele, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, primeiro, a respeito dessa sua paixão por Off-Road, que eu quero focar hoje em Off-Road, tá? Tá. Nem te avisei, né? Não, tranquilo. Isso aí, na verdade, tá virando um assunto bem, vamos dizer assim, normal para mim, porque eu tô tão dentro do Off-Road agora que, cara, eu não me vejo falando de outro assunto. Não, já virou já figurinha marcada, já. A gente tem que falar de Off-Road que eu aprendo um pouco. É verdade. E como é que começou essa sua... Você já gostava de pilotar na terra? Como é que foi? Ou também foi por necessidade, né? Porque, em Varginha, os seus pais moram num sítio, não é? Hoje, eles moram num sítio, né? Mas eu fui nascida... Eu sou nascida e criada no interior de Minas, mas na roça mesmo, né? No sítio, na fazenda. Eu fui morar na cidade depois, muito novinha, com nove anos, mas a minha família toda sempre foi da fazenda, do sítio, né? E, querendo ou não... Isso tem a ver com o seu gosto de ir por Off-Road ou não tem a ver? Não, na verdade, assim, o que aconteceu, né? Eu sempre ia pro sítio, né? Visitar meus tios, meus primos. Passava férias lá e tudo mais, quando eu era adolescente, enfim, criança. E aí, quando eu cresci, meus pais compraram um pedaço de terra, a minha mãe recebeu uma herança, e aí a gente começou a construir lá na roça, né? Que é hoje o sítio que eles estão hoje. Então, querendo ou não, eu acabava tendo que ir para o sítio e pegar a estrada de terra pra chegar até lá de moto. Então, eu comecei com a CGE, indo pra lá, furei pneu várias vezes. Nossa, cansei de perder as contas de quanto pneu que eu furei da CGEzinha pra ir pro sítio. E aí, depois veio a XRE, que já era uma mototrail, né? Primeira semana com a XRE, eu já enfiei ela no Off-Road, que já até a placa quebrou, ficou presa só pelo aquele lacre que tinha antigamente, que agora nas novas não tem. Eu tive que amarrar com o cordão da chave pra não perder o raio da placa. Então, assim... Até testar, testou mesmo. É, só que assim, eu tinha um pouco de receio de ir em alguns trajetos, então eu sempre com cautela, não sabia pilotar em pé nem nada, né? Eu fui aprender isso muito tempo depois, então eu fiquei três anos com a XRE andando pra baixo e pra cima pegando a estradinha de terra batida, né? Só que aí era sempre nos mesmos trajetos e tudo, e aí eu resolvi trocar de moto, peguei a 500X e comecei a me aventurar mais com a 500X. E a 500X não é uma moto preparada pro off, né? E, cara, e assim, voltando, né? Eu lembro de eu ir num evento da BMW do lançamento das 750 e da 850. E aí tinha a opção de você pilotar as motos na estrada de terra, né? No off-road. E eu lembro que o Frazão tava lá, que é instrutora do BMW, que é um dos instrutores da BMW, que é Marshall, enfim, o cara é... E aí eu lembro de eu conversar com ele e tudo, eu falei assim, mas Frazão, eu não sei pilotar em pé, eu não... Eu fico com medo, acho que eu perco a estabilidade da moto, enfim, infelizinho. É treino. E aí eu testei as motos, fiquei com medo, né? De subir, de controlar, fui sentadinha e tal. E aí eu voltei pra casa e falei assim, eu vou treinar. Eu quero pilotar igual esses caras. Eu vou treinar. E comecei a treinar um pouco na XRE, e logo eu tive que vender ela, peguei a 500X, e falei, já que é essa moto que eu tenho, eu vou treinar com essa aqui. E comecei a viajar com ela, pra tudo quanto é lugar e tudo, e chegava alguns trechos, tinha estradinho de terra, eu falei assim, vamos com Deus, então vamos. E foi em 2020, que teve a pandemia, que aí a galera começou a sair pros sítios, pra ir pras vendas, que eram os únicos lugares que estavam abertos na pandemia. E aí a vantagem da gente ter moto, que a gente continuou andando de moto. Isso. E aí teve o Bites, o primeiro Bites, que o formato era a competição, e depois tinha uma outra categoria, que era turismo. E eu já tava ali andando a 500X, assim, de boa, no estradão de terra, já tinha que ter trocado o pneu por um pneu um pouquinho mais cravudo, na época. E aí tinha essa categoria turismo, e eu fui na categoria turismo, e acompanhei o pessoal ali. Eu lembro que a gente pegou um zareião, e eu, tipo, sentada lá nos zarei, tentando puxar a moto, mas enfim, foi. E ali eu conheci o pessoal da Nação Big Trades, e conheci muita gente que andava de off-road nas Big Trades. Eu falei, cara, bem legal isso, né? E na verdade, assim, eu tenho uma foto, desde 2015, que eu postei no meu Facebook, que era de uma menina pulando uma rampa no off-road com uma BMW. Nossa, que demais. Eu postei isso no Facebook, falando que, se Deus quiser, um dia vai ser eu. Eu até me arrepia de falar, assim, sabe? Porque eu sempre gostei de aventura, sempre fui aventureira, então eu sempre achei isso muito legal. Só que eu, né? Enfim, falei assim, ah, isso não é pra mim, né? Ah, quem dirá, Gisele e Fábio, menina lá no meio das boças de vaca que vai mexer com isso. Não tem nada a ver, mas enfim. É engraçado isso, o quanto a gente acha que é impossível, né? Essas coisas, assim. A gente olha e a gente fala, meu Deus, é impossível. E esquece que as pessoas são seres humanos igual a gente, né? Exatamente. Então, eu olhava e falava assim, imagina aí um dia, mas sonhar não paga imposto, então vamos sonhar, né? Bora sonhar, é. Bora sonhar. E aí eu achei aquilo muito legal. Esse tempo atrás eu até repostei essa foto também, né? Pra, tipo, meio que relembrar ali da onde que veio mesmo ali, aquela vontade. Eu achei muito louca. E quando eu conheci os meninos e vi o Bites, eu falei, caramba, velho. Eu quero competir nesse trem o ano que vem. Que seria 2021, né? E aí eu comecei a pensar numa forma de trocar de moto, né? Porque a Quinta X não é uma moto preparada pra isso, não tem suspensão, não tem nada. Enfim, a moto foi feita pra andar no on-road confortável e pegar um estradão ali de terra no máximo, né? Não vou ficar fazendo bagunça, vamos dizer. A vida louca. A vida louca não dá. Não dá pra ficar pulando barranco, não dá pra fazer nada disso. Ela até vai, mas não sei se ela volta. É, pode ser que dê algum problema. E aí eu conheci o pessoal da Nação Big Trails, que aí eles davam um curso de off-road. Eu falei, pô, legal. E eu tava fazendo conteúdo lá no Bites e tudo pessoal. Então eu fiquei amiga dos meninos, então eu conheci todo mundo. Eu falei, pô, legal. Vou juntar uma grana e vou fazer esse curso de off-road. Porque eu quero aprender a pilotar direito nesse off-road. Nesse tal desse off-road. Porque até então eu pilotava do jeito que eu sabia. Entendeu? Do jeito que eu via a galera pilotando, que eu via. Eu falei, ah, vou treinar isso. Vou treinar isso. Eu lembro que eu saí aqui pra ir pro... Ah, pra um lugar que o pessoal é de bike aqui, porque eu pedalava mais na época, né? Então eu já conheci os trajetos de off aqui por causa da bike. E aí eu fui sair pra treinar. Fui lá treinando com a 500X, sozinha mesmo. Coisas que eu não recomendo. Mas enfim. Fui, treinei, voltei. Então eu pegava de vez em quando pra dar pra fazer uns treininhos, mas fazia do meu jeito. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de off-road o ano passado. E aí eu fui fazer o curso, né? Fiz o básico. E aí eu achei, nossa, eu fiquei, tipo assim, de cara. Tem vídeo no meu canal. Então até, tipo assim, me emocionei pra caramba. Porque não foi só uma questão de pilotar no off-road, mas uma questão de você se sentir capaz. Entendeu? Então eu senti que eu, pô, cara, eu consigo. Não é porque eu sou mulher, não é porque eu sou do interior, não é porque eu tenho um problema na perna. Não, sabe? Não é isso. Eu sou capaz de fazer quando eu quero, entendeu? Não vai ter problema que vai me impedir. Então eu achei muito louco isso. E aí o ano passado também eu tava competindo dentro do programa da Ryan Field do B-Train Haze. E aí, pra eu perder o medo de competição, que eu já tô falando agora da competição, eu já tô entrando num assunto no outro. Tudo bem, vai falando. Porque assim, né? Como o B-Train Haze tinha a etapa do race, eu fiquei muito com medo, né? Da competição, porque eu nunca tinha competido de moto. Eu sempre fui atleta, mas eram esportes coletivos. Então era totalmente diferente. E aí eu falei, caraca, velho. Eu tenho que aprender a largar e tudo. E aí eu... E etc. Eu preciso perder esse medo, né? E aí eu entrei no Bites pra competir. De 500X. Só troquei o pneu. Rezei muito. E bora. E foi. Cara, foi o treino mais louco que eu já fiz, assim, sabe? Porque a moto não tava pra isso. Eu já tinha, assim, eu já sabia pilotar muito bem a minha moto. Eu já tava bem ambientada com ela. Então eu já fazia curva nas estradas. Não tava nem aí. E com a moto no off também já tava legal, né? Já tava ok. Já tinha feito o curso. E aí eu entrei pro Bites e falei, ah, vamos ver qual é que é desse trem. E aí fui nas etapas. Deu bom. E aí, enfim. Então ganhei o trem. E eu falei, da hora, velho. Curti. E assim... E eu sempre me desbravando aqui na região, né? Então, ah, vamos ali ver se tem uma estradinha de terra que dá pra ir. Que não sei o que. E blá, blá, blá. E aí fui indo. Foi pegando o gosto. Eu falo que essa viagem que eu fiz agora é que realmente foi o clique, assim. Falei, caramba, velho. O que eu tô fazendo no asfalto? Meu negócio realmente é off. Não tem outro, entendeu? É a minha pegada. Quando eu entrava no asfalto, assim, nossa, me dava até preguiça. Juro por Deus. Era caminhão, era carro lento, não sei o que. Eu falei, ai, não, gente. Deixa eu voltar pra estrada de terra. Não tem nada disso. No off não tem nada disso, verdade. Aliás, não tem nada de nada, né, amiga? Vamos combinar. Não tem nada de nada. Nada, nada. Você é a moda. Nada mesmo. Eu adorei, né? Eu achei o máximo. Porque é igual eu falo, né? Hoje, assim, o medo, né, da gente, do off, que eu falo, pessoal, é a instabilidade do terreno. Muito, né? A instabilidade do terreno é o susto que, às vezes, você leva se você passa, às vezes, numa pedrinha. Então, esse eu acho que é o principal medo, assim, né? De você não ter controle sobre a moto do jeito que você quer. E aí, quando a gente vai e faz o curso, ou quando a gente conversa com quem entende, a gente entende que a moto tem que trabalhar. Você tá ali como uma pecinha, vamos dizer, básica, mas que ela vai fazer o trabalho, né? A gente deixa ela solta. Você mantém a aceleração, que é a regra chave, né? A gente não fala que acelera que vai, mas, às vezes, é literalmente isso mesmo. Então, você mantém a aceleração ali, ou controla na embreagem, que seja, e a moto vai trabalhar. Tem, tipo, vídeos meus que eu falo, como eu consegui passar nesse lugar? Porque a moto fazia assim, fazia assim. E eu falava, meu Deus, agora eu vou pro chão. E aí, eu dava a mão, ela subia de novo. E você não brigar com a moto, né? Deixar ela fazer o trabalho dela. Enquanto ela tá girando ali, ela não vai cair, né? A não ser que, enfim... Mas, no normal, nos 90%, aí, vamos dizer, ela tá girando, ela não vai cair, entendeu? Então, é muito tranquilo isso, né? Hoje, pra mim. Mas, no começo, eu, meu Deus, mentira. Isso não é verdade, né? O povo tá mentindo até você ir lá e fazer e ver que deu certo. É basicamente... Essa questão da instabilidade, eu lembro lá no teste da multistrada, você, o Tom e a Nai estavam lá me passando todas as instruções, assim, né? Porque, justamente, eu não tenho... Eu sou mais o on-road, né? Então, eu tenho essa questão do, meu Deus, a moto desestabilizou, eu vou pro chão. E aí, depois daquilo, ainda teve o teste da 500X Nova, que, óbvio, não se compara a um off-road de verdade que você faz, mas a gente pegou ali 8km de terra, né? E ali, quando chegou, eu falei, meu Deus, vou ter que ir e vou ter que fazer bonito ainda, porque ali é gravando conteúdo, é tirando foto, então tem que mostrar que eu sei o que eu tô fazendo, né? E é louco isso, porque depois que saiu dali, que foi tudo bem, que eu lembrava de tudo que vocês tinham me falado, deixei a moto trabalhar, né? Deixei aqui... Aquela coisa que a gente sempre fala, deixa aqui a perna bem presa, mas aí deixa o braço solto. É, e fui lembrando de tudo isso e fui fazendo, foi lindo. A hora que eu saí de novo no asfalto, me deu uma segurança tão grande pra voltar no asfalto, que era assim, falei, meu Deus, o bagulho é louco, sabe assim? Porque quando você passa por essa instabilidade, que você aprende que a moto não vai cair por qualquer coisa, te dá uma segurança também no on-road, né? Melhora muito a pilotagem no on-road. Dá, melhora muito. No on-road, hoje é tranquilo também, né? Eu lembro você pendulando com a 500X, falei, mano do céu! Mas a 500, assim, ela é mais fácil de fazer curva do que, por exemplo, a África, que eu tô hoje, né? Então, ela já tem ali, a moto já é muito mais fácil de você fazer as curvas. Eu falo que a 500X é muito melhor de curva do que muitas outras motos que eu já pilotei. Então, eu gostava muito da 500X também por conta disso, né? Porque eu fazia curva belezinha, pá, pá, não sei o que, era uma delícia. Já com a África, não é muito bem assim, não. Com o aro 21 na frente, ela é tipo assim, e com o pneu que ela tá hoje, ela dá uma desestabilizada. Então, não dá pra pendular muito com a África, não. Não dá pra buscar. Nessa qualidade é diferente. Mas o off, ele te traz muita segurança em qualquer outro tipo de terreno, né? Então, por exemplo, no trânsito, que é lento. No off-road, você não anda que nem uns loucos, né? Você não vai andar 100 por hora, né? Tem uma galera que anda aí acelerada, mas o meu limite é 60 ali, mais ou menos. Às vezes, dependendo se eu tiver um campo de visão legal, eu ainda dou uma esticadinha até uns 80, se a estrada estiver boa, mas não fica ali entre 40 e 60, não passo disso. Então, e aí tem muito trecho também que é travadinho, que você tem que ir mais lento. Então, isso te ajuda também no trânsito na cidade, né? Porque hoje você vai ver na cidade, né? Do trânsito. Cara, é o tempo inteiro você tendo que parar, você tendo que reduzir. Você vê o semáforo, você tem que já ir diminuindo. Então, você já vai treinando muito isso também no off, né? Então, acaba que você traz isso pro on-road e é mais fácil de pilotar. Eu acho muito mais tranquilo, vamos dizer, agora pra andar no trânsito do que antes. Legal. E é, passa mesmo essa segurança. Mas assim, voltando a falar um pouquinho a respeito da competição em si, que eu achei muito legal. E eu quero perguntar mais. É, o pai... Você teve algum preparo? É, teve da Royal. É, então... Ah, legal. Mas o outro, que você foi campeã... O Dubai's, que é o Big Trail Enduro, né? Engraçado que... O Big Trail Enduro Series. A Quinta X nem é uma Big Trail, né? Não. Ela é ali uma crossover. E você falou pros caras de Big Trail, eu vou ganhar e ganhei. Eu falei pros meus amigos, porque assim, eu fiz amizade com a galera no ano anterior, né? Em 2020, que foi a primeira edição. Então, eu fiquei amiga dos meninos e eles falaram assim, de ano que vem você vai competir, né? Eu falei, não, ano que vem eu vou comprar uma F800 e vou competir. Não tem problema. Aí, enfim, tive os problemas financeiros e não pude comprar. Então... Então, eu falei assim... O Bago não deixa, né? Aqueles planos... É, o Bago naquele momento ele não foi muito gente boa comigo, não. Aí, eu falei assim, então quer saber? Eu vou com 500x mesmo. Pode? Ele pode? Ele disse, então tá bom. Porque o limite era a moto de 500 cilindrados pra competir na feminina, né? Então, eu falei lá, cara, eu vou. Eu já conhecia mais ou menos os lugares, o formato da competição e tudo. Falei, cara, seja o que Deus quiser. E aí, eu fui fazer o curso antes, né? Lá na Nação. Então, eu fiz o curso básico. É isso que eu ia se perguntar. Como você se preparou pra isso? É, eu fiz o curso com a Nação Big Trails, né? Então, fui lá. É um final de semana. Você passa o final de semana lá com eles. Então, tem aula o dia inteiro, no sábado e na parte da manhã do domingo. E é assim, cara. Você chega a um tipo de piloto e sai outro. É completamente assim, né? É da água pro vinho. E depois eu voltei mais vezes, né? E aí, a gente vê isso acontecendo com outras pessoas também. Né? Então, isso é muito legal. Então, eu fiz essa preparação, né? Eu fui lá, fiz o curso de off. Troquei pneu, coloquei um pneu um pouco mais cravudo. Coloquei um Rally STR, que é um pneu da Pirelli. Que eu estou apaixonada nesse pneu. E aí, eu... Não é publi? Não é publi, mas é porque realmente eu gosto desse pneu, velho. Tipo, não é publi. Não é publi. É porque eu gosto muito dele mesmo. Ele é um, assim... De todos que eu já usei, é um dos que mais me atende pro on e pro off. Não, eu com o Diablo Rosto 4. É paixão. É isso. Não tem outro jeito, cara. Tem certas coisas que a gente pega e gosta. E quando vem esse apoio pra gente, a gente fica muito feliz, né? Porque junto é muito agradável. Exato. E aí, eu fiz essa preparaçãozinha, né? Fui, fiz a primeira competição e a primeira etapa, que foi Morungaba. Morungaba, e Morungaba é o Night Track. O Night Track é a competição, o prólogo, né? Que sempre tem o prólogo pra classificar. E depois tem a competição no outro dia. O prólogo era a noite. O prólogo era a noite. Então, a gente fazia o trechinho lá à noite. Ai do céu. Tinha lugar que não ia me enxergar nada, velho. Meu Deus. O farol da 500 era ruim. Tinha uma pirambeira, assim, ó. Que eu cheguei, olhei e falei, caramba, vou pra cá ou vou pra lá? Aí eu parei e fiquei esperando um dos meninos vir. Que saía junto, né? E eu saí junto com a categoria dos iniciantes. E aí eu olhei assim e falei, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Aí ele passou, é aqui, Gil. Eu falei, beleza. Entrei na trilha, era ribanceira, juro por Deus. Era assim, era muito inclinado, muito inclinado. E aí eu joguei o cadrilzão lá pra trás. Eu falei, seja o que Deus quiser. Segurei no freio traseiro e um pouquinho no dianteiro. Fui, desci e logo já tinha um subidão pra curva. Fui, misericórdia. Vai com Deus, tá tudo certo. Onde eu me enfiei, né? Não, e assim, aí você tinha o tempo, né? Pra você fazer o seu melhor tempo de volta. Eu fui e fiz duas voltas só. Falei, cara, eu não vou ficar me desgastando aqui, não. Não, seja o que Deus quiser. E aí fui, fiz as duas voltas, enfim. E já fui descansar pra ir pro outro dia, que aí ia ser a trilha, né? E aí a trilha nesse dia foi hard. Porque, meu, a moto muito baixa, ela agarrava nas raízes. Então, teve uma hora que ela agarrou, que não ia nem pra frente, nem pra trás. Aí eu meio que dei um solavanco, né? Puxando pra cima, arranquear no braço. Porque senão não saía a moto, sabe? Eu, tipo, fui puxando até ela voltar. Aí saí, daí fiz por outra volta. E assim, é muito desgastante fazer isso com ela, sabe? Então, eu fiz o percurso, finalizei ele, mas morta. Cheguei lá, tipo assim, não aguentava mais. E na época de sobrepreparação, eu ainda pedalava bastante, né? Ainda tinha meus treinos de bike e tudo. Eu não tinha tantos compromissos, assim, a trabalho. Então, eu pedalava bastante. Eu treinava funcional. Ainda treino, porque o funcional eu não largo nem por nada. Então, eu tava fazendo treinamento funcional, com dieta certinho. Então, eu tava preparada fisicamente, mas um calor desgramado. Era quente, a bota esquentava. E a minha água já tava indo embora, mas fui. Então, a preparação me ajudou muito em aguentar esses dois dias aí. E o curso que eu fiz, o básico, né? Ajudou bastante. Depois, eu voltei pra fazer o avançado. E aí, me ajudou mais ainda, né? O avançado me ajudou mais. Inclusive, não viu o terreno. Olha aqui. Ah, é bem legal. Olha quem vem aqui. Criatura. Meu cachorro não tem educação. Você sabe, né? Você conhece. Eu sei, eu sei. Filhos, filhos. Filhos, assim. Que demais. E agora, agora você tá com a África, né? Com a África Twin. Você voltaria a fazer a competição com ela? Ou você tá com dó ainda de fazer isso? Porque ela é nova, né? Coitada. Não, ela é nova. Eu não tenho coragem, não, Su. Você tá doido? Não tem, não. Não tem, juro. A moto tá nova demais. Nossa. A moto tá com oito mil quilômetros rodados ainda. Eu fui fazer o curso, né? É um neném. É um neném. É um neném. Eu fui fazer o curso de novo. Falei assim, cara. Eu peguei uma moto que é o dobro da minha. É totalmente diferente. Eu não tô acostumada. E aí, eu fui fazer o curso de novo de off-road com ela. E aí, acabei caindo lá uma hora. Quebrou o manete do freio. Tá com o manete quebrado. Não vou trocar mesmo, não. Porque, enfim, tá muito caro. Marcas da vida. Marcas da vida. Mas foi bom eu fazer o curso. Porque eu tava com bastante receio, sabe? Da moto, assim. Porque eu não tava sabendo domar. Porque a África, essa nova 1100, é um trator. É um cavalo. Eu falo, tipo assim, sério. A moto é bruta. E ela tem muito torque. Então, tipo assim, se dá um toquinho nela, a moto já... Então, eu ainda apanho no controle de aceleração. Então, eu ainda tô treinando, sabe? Eu falei assim, não. Preciso acostumar mais com a moto. Porque eu ainda não tô boa. Eu fui fazer a estrada real recentemente, né? Foram mais de mil quilômetros de off-road que eu fiz. A princípio, eu iria com a África Twin. Mas eu estava com muito receio de ir com ela. Graças a Deus, eu consegui um suporte aí. Fui com outra moto. Que foi muito melhor do que eu esperava. E eu achei que eu fiquei mais tranquila, sabe? Uma moto menor. Não tem tanto torque. Ela é mais mansa. Então, eu fui tranquila. A África já é um... É um boi brabo mesmo. Eu vou falar pra você. O treino... É difícil. Eu lembro de no curso, eu não tava conseguindo fazer os exercícios assim. Tava saindo muito feio. Eu sei a técnica, eu sei fazer. E eu não tava conseguindo por meia do mesmo, sabe? E aí, o Hebert, que é o meu instrutor-chefe lá, chegou pra mim e falou assim... Se eu pegar a sua moto, eu vou fazer. Você quer que eu pegue ela pra te mostrar? Brabo. Brabo. Brabo comigo, porque ele sabia que eu sabia fazer. Aí eu virei pra ele. Não. Passei a mão na moto, fui lá e fiz tudo de novo. Certinho. Mas é diferente. Não funciona no brito. É, tem que ser. Na pressão. Mas é diferente. Porque é igual eu, quando eu fazia track day, com a minha moto. Se ela caísse... A minha moto de uso, né? Se ela cai, toda a despesa ali é minha. Fora que a moto que a gente usa pra trabalho também, né? Pra criação de conteúdo. Então, se ela fica parada, é um prejuízo, entre aspas, nessa questão de entregar conteúdo também. Então, é tudo isso que a gente, inevitavelmente, acaba pensando nessas horas. E que atrapalha um pouco mesmo. Não é o mesmo desempenho. Tanto que você foi pra estrada real com outra moto e você se sentiu mais confortável. Se você pegasse uma moto, sei lá. Qualquer outra moto. Uma GS 1200 Explorer, que é gigantesca. Mas, tipo, se fosse só pra isso, só pra testar, talvez você não sentisse tão insegura quanto a sua moto. Que se quebrar você, vai ter que consertar. É, porque, tipo, o custo das peças de África é absurdo. Então, eu falei, cara, o que eu tinha, por exemplo, da QCG pra 300 já foi um pulo. Da 300 pra 500 já foi outro pulo. Da 500 pra mil foi misericórdia. Eu vou ter que ter cinco empregos agora, porque três não vai dar. Não vai dar conta, né? Não vai dar, mas... Então, assim, hoje se falar pra mim assim, vamos pro Bites de novo, vamos fazer com a África. Eu falei assim, não, agora não, porque eu não tô preparada com a moto ainda. Eu preciso treinar mais nela, ficar mais segura com a moto, com o meu corpo também. Que o meu quadril ainda tá recuperando por conta do Biotrain Race, que se ferrou toda, todo na competição. Então, eu tive... Eu tenho que me preparar, né? Tenho que parar um tempo aí e me preparar pra competir de novo. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa. Os amigos que a gente faz, sabe? A galera, a energia. A galera que fala que a galera do Off Road é energia, cara. Não querendo puxar sardinha. Mas é uma energia, tipo assim, sabe? Tipo, ah, bora, entendeu? Vamos fazer o treino. Ah, então, vai. Senta aí, vamos. Sabe? É mais de boa. Entendeu? É a galera que não tá nem aí pra nada mesmo, entendeu? Tem que só tomar cuidado. Tem gente que tá muito nem aí pra nada. E aí te leva pra uns buracos que não dá muito bom. É, tem essa. É o literalmente levar pro mau caminho, né? Exatamente, exatamente. Porque tem lugar, cara, que tipo... Eu fui fazer Serra da Canastra também. Mas Serra da Canastra que eu fui na época tava muito tranquila. Aí eu fui de África com pneu liso. Então, foi tranquilo também. E eu comecei a fazer esses rolês todos de off. E, cara, agora eu só tô procurando rota off-road. Como se diz, eu só vou andar no on-road se for pra agilizar, né? Pra eu precisar me deslocar. Então, a Estrada Real foi assim. Eu só fiz dois dias de on-road por conta de deslocamento. O restante, a gente via uma terrinha e vamos. Vamos fazer tudo. Então, aí, esse final de semana, é aniversário do meu pai. E aí, a gente vai pro sítio. Aí, o Pedro vem, né? Que é o meu noivo, ele vem. Aí, eu já falei, vem de moto, né? Ele vem. Falei, então, vou. Aí, eu liguei pro meu primo e falei assim. O que você tá fazendo no final de semana? Nada. Falei, vamos pra roça de Estrada de Terra? E vamos. Falei, então, aí vai jogar o nosso trecho. De pegar um trecho aqui de Estrada de Terra. E tchau, obrigado. Vai dar pano pra manga. Já fiz o trecho. Já mandei pros meninos. Falei, ó, é aqui que nós vamos passar. Ai, nossa, que legal. Já vai dar, tipo, daqui até no sítio, dá 50 quilômetros por estrada normal. Nem que a gente pega Fernandes e tal. E um trechinho só que é de Estrada de Terra pra chegar lá. Aí, nesse que eu fiz agora, dá 68 km só de Estrada de Terra. Nó. É pra curtir mesmo, né? É, pra curtir. Mas não tem nada pra fazer, mano. A nossa vai chegar lá, fazer churrasco, tomar cerveja, tá tudo certo. Então, você inclui uma aventura no meio. É, ué, tem que aproveitar. Eu falo que agora, tipo, eu já tirei minhas férias, já fiz o que tinha que fazer. Agora eu quero treinar off e treinar bike. Então, o objetivo é esse agora. Ficar boa na África, no off-road. E, se Deus quiser, o ano que vem, quem sabe, né? A gente compete aí se tiver mais algum campeonato. Sensacional. O legal é que, assim, quando a gente viaja... Quando a gente viaja... Eu não viajo em off-road, assim como você. Mas o que eu vejo é que o off-road, ele sempre leva pras paisagens mais bonitas. Que é coisa que o on-road nunca vai conseguir proporcionar. Você tem que pegar o off-road pra você chegar num lugar ali bonito, isolado. Um lugar que você realmente vai chegar e vai fazer... Vai apreciar a paisagem, assim. É muito gostoso. E, pensando nisso, eu queria que você falasse qual foi a paisagem mais linda que você já viu nesses seus percursos off-road, que eu quero saber agora. Olha, essa rota que eu fiz aí da Estrada Real, teve vários, vários, vários lugares maravilhosos que eu passei. Tipo assim, incríveis mesmo, sabe? Você chegar, assim, no topo da montanha, você olhar e você não conseguir enxergar o final. E você olhar pras beiradas, assim, e pensar assim... Gente, não tem uma casa aqui perto, não tem nada perto. Você olhar assim, é só mato, pedra e não sei o quê. E a estradinha ali no meio. Sabe? Eu acho que esse, pra mim, foi muito legal de ver, sabe? Na Estrada Real. Teve vários outros trechos também. A estrada é incrível, sabe? Eu acho que quem quer se aventurar e quem quer conhecer, por exemplo, a uma história da gente faz Estrada Real que não tem outra igual, de verdade. Essa, pra mim, foi uma viagem que realmente foi o divisor de águas, né? Então, várias paisagens maravilhosas. Mas tem uma que me marcou muito, né? Há muitos anos atrás. E nem é tão bonita assim, mas eu acho que é o sentimento ali, né? Foi quando eu tava com a XRE ainda. E aí, aqui na minha cidade tem um lugar alto, assim, que chama ventilador. O povo ia lá pra fazer bagunça, mas enfim. E aí, teve um dia que eu saí, assim, meio despretensiosa e tudo, com a XRE. Eu falei assim, ah, vou fazer o trajeto que eu faço de bike e de moto, né? E fui com a motoque sozinha. Cheguei nesse alto do ventilador, parei com a moto, assim, e dá pra ver, dar uma vista, assim, pra cidade toda, né? Aí, eu parei, olhei, fiquei olhando, né, pensando ali. Eu falei assim, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero viajar pra qualquer lugar de moto. Não quero ter limite mais. Então, ali, pra mim, eu acho que foi a paisagem que mais me marcou pelo sentimento que ela me trouxe, né? Pelo esclarecimento, na verdade, que ela me trouxe. Porque, dali pra frente, minha filha, só foi subindo. Com os povos. Então, me marca muito. Até cheguei a tirar uma foto e tudo, na época lá. Nossa, uma foto mó boba, mas tem um sentimento muito importante pra mim. De vez em quando eu passo lá de bike, aí, gravo pra galera também. É onde eu tenho minhas reflexões. Então, eu gosto muito. Então, foi ali. Mas, cara, eu já fui pra Serra da Canastra. Meu Deus. Serra da Canastra tem lugares incríveis também, que dá pra você... Tipo assim, você perde de vista, sabe? Você perde de vista mesmo. E, realmente, o off, ele te proporciona isso, né? Tem muito lugar que você consegue ir por on-road, né? Mas, as melhores vistas, as melhores cachoeiras, vamos dizer assim, elas estão no off-road. E... E de moto tem um significado diferente, né? É aventura junto. É adrenalina o tempo inteiro. É tipo o coração batendo aqui. Um pouco secando. E eu falo, meu Deus do céu. E agora que eu vou cair? Não cai? É cada quilômetro uma aventura, né? Ah, eu gosto dessa adrenalina. Nossa, eu gosto muito mesmo. Eu gosto desse friozinho na barriga, sabe? Então, eu fico muito feliz, assim, quando eu consigo superar, sabe? Eu consigo passar. Eu falei, caramba, velho. Consegui passar. Olha só, quem diria, né? Então, pô, é essa paixão doida. Eu não sei o que vem por aí, mas eu só sei que agora eu tô curtindo muito essa vibe. Ai, que delícia. Sabe que a Estrada Real é um lugar que eu tenho muita vontade de fazer. Por conta da cultura, da história mesmo. Vamos ver, vamos ver. Quem sabe, né? Ó, tem um cara que tá fazendo agora, que ele começou a me seguir porque eu tava fazendo. E aí, eu comecei a seguir ele porque ele tá fazendo. Ele tá fazendo de ninja 400, andando pela Estrada de Terra. Ai, que demais. Me passa depois o Insta dele. Com pneu liso. Ai, quero ver. Tem um casal que eu sigo também no YouTube, que eles estão de Rayabusa pra todo cantar lugar. E eles fizeram trans cantareira de Rayabusa. Falei, mano, como assim? Esse pessoal da Rayabusa eu já conheço. Até tava vendo os posts deles atolados lá na Transamazônica. E é uma rota também que eu quero fazer antes que as faltem, né? Então, eu preciso dar meus pulos. Tem que ir lá correndo antes que as faltem, senão você não vai querer ir mais. Não, não, não. Aí não vou querer. Aí eu vou ter que ficar indo só pro gelatão, né? Porque gelatão também... Gelatão é bruto, viu? Nossa, deve ser lindo lá também. Meu Deus. É maravilhoso, assim. É maravilhoso os lugares que tem as águas, né? Porque o gelatão como um todo, ele é deserto. Ele é uma paisagem, assim, deserto e tem, às vezes, uns paredão, que é bonito também, que é muito bonito. Mas é um quesce de deserto. Aí tem alguns lugares que você tem os riozinhos que passam, que tem um pouco mais de vegetação, né? Que é um pouco melhor. Mas na maioria é tudo cerrado. É muita areia, muita areia. E areia é difícil. É mais difícil ainda. É difícil. Areia, eu vou falar, não sei se eu, trem que me desafiou pra caramba. Era o tempo inteiro com o coração na boca, filho. Era o tempo inteiro. Senhor, vamos falar disso, então, agora. Onde era da areia? Não, porque assim, ó. Eu tinha te prometido meia hora de podcast, mas se deixar, a gente vai falando um monte, né? Nossa, é verdade. Então, eu quero... Sempre no finalzinho do podcast, a gente fala das primeiras vezes. Que quando eu falo de primeira vez, eu falo que a gente incentiva as outras pessoas a também saírem do sofá, e pilotar a moto, e ir pra tudo quanto é lugar. Gosto de falar de primeira vez, porque incentiva mesmo. Então, vamos aproveitar. Eu ia falar de outra coisa, eu ia falar de primeiro perrengue, mas agora que você falou da areia, eu tô curiosa. Conta quando foi a sua primeira vez na areia, qual foi a sensação e quais as técnicas que você aconselha pra quem também vai pegar um areião aí. Tá, primeira vez na areia, efetivamente, foi no Bites, no Morro Subino, com a 500X. Foi um trechinho curto, nem foi uma areia, foi uma terra fofa ali que eu passei, bem tranquilo, acelera e foi. Mas eu só aprendi a técnica quando eu fui no curso da nação, que lá tem a caixa de areia. E aí eles, por conta da 500X muito baixa, eles me emprestaram uma KTM 990 pra eu passar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não reconheço a moto, vou ter que passar na areia. E primeiro você passa na areia com os pés soltos, flutuando na areia, né? Então, obrigatoriamente, você começa a passar de pé, aí você flutua os pés em cima, não botando o pé no chão, né? Porque não vai ter firmeza, você não vai firmar o pé porque é uma areia, você vai afundar. Então, é só flutuando ali, né? Pra deixar bem que equilibrado. E a moto, a frente, ela vai virar pra do lado, pro outro, você tem que continuar a aceleração. A gente fala que a aceleração é sempre constante. Não é ficar deixando, sabe quando você faz? Não, é sempre aceleração constante, né? E às vezes você dosa ali a aceleração na embreagem, né? Por isso que a gente fala que de vez em quando queima a embreagem justamente por isso, que usa muito, né? Não sabe equilibrar ali entre a aceleração e a embreagem. Então, a primeira vez você vai passando assim, né? A segunda vez que você já volta, né? Já pegou o jeito, vamos dizer, aí já é em pé. E em pé, corpo fora totalmente da moto, você tem que deixar a moto trabalhar. Quadril jogado lá atrás, porque quem dá tração é o traseiro. Então, você joga o quadril todo pra trás, a moto na frente, da mesma forma, ela vai procurar o caminho dela, né? Então, por isso que ela fica trabalhando muito o guidão. Então, ela procura o melhor caminho pra ela ir, né? Então, você não pode brigar com a moto. Então, fica mais fácil se você deixar ela solta. Então, os únicos pontos de apoio que eu falo que você tem que ter na moto, numa areia ou numa brita fofa, né? Bastante brita ali, cascalho. É os pés que estão na pedaleira e a mão que tá, né? Agarrado no guidão. O resto do corpo tem que tá livre. Você não vai agarrar o teu joelho, que o pessoal fala, no tanque. Nada, nem nada. Você vai deixar só esses pontos de apoio e a moto vai trabalhar, né? É engraçado que tem alguns vídeos que o pessoal gravou meio, assim, de costas, né? Indo no jalapão. E você vê a moto fazendo assim, 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 assim. E eu tô em pé retinho. Que coisa. E a moto fazendo... A minha moto tá reto e a moto embaixo tá lá, dançando. E o meu corpo tá lá, parado. Que demais. Eu tô aqui, você tá falando, eu já tô anotando tudo mentalmente aqui, ó. Pra quando eu for pegar areia, eu lembrar de tudo isso. E, assim, quando eu fiz o curso, né? Que eu fiz esse areião na primeira vez, assim. Foi passadinha rápida. Que você tem ali uma caixa de areia de, sei lá, uns 20 metros, né? Isso. Uma coisa curta. Quando eu fui pro jalapão, que eu peguei a areia real, de verdade. Você tinha quilômetros de areia, assim. Então, era o tempo inteiro. Super tentativo, além de tudo, né? É. E aí, quando você viu um cantinho que tava mais de boa. Aí, você dava uma relaxada. Mas, mesmo assim, é o tempo inteiro com atenção. E aí, juntava alguns trechos. Era areia, pedra, buraco. Nossa senhora. Tudo junto. Tudo junto. Longo trecho. Então, assim. Você olhava o lugar que tava menos ruim e dava mão. E outra. Lá, você não podia pilotar menos 60 por hora. Porque você atolava. Né? Então, ainda tem esse fator. Que se você for muito devagar, sua moto atola. Você fica ali. É. Porque lá, a areia, ela é engraçada. Parece que não tem chão depois, sabe? É muito fundo. Então, você passa realmente flutuando. Enquanto mais rápido você passar, melhor você flutua. Então, você passa muito rápido ali. Você já viu. Não sei se você já chegou a ver isso. O pessoal que anda sobre a água. Aham. Alguns vídeos. É basicamente a mesma teoria. Né? Você passa flutuando ali, né? É muito rápido. E. Então, assim. No Jalapao me deu uma base muito boa pra fazer a Estrada Real. Porque a Estrada Real, alguns trechos, tinha muita poaca. Até eu vou soltar um reels daqui a uns dias falando sobre a poaca. Porque a poaca é uma terra muito fininha. Né? Foi dando tração, foi dando tração, tração. Foi soltando aquela terra. Não tem pra onde escoar. Ela fica na estrada. E, geralmente, ela fica nas curvas. Nossa. Que é mais perigoso. E as curvas da Estrada Real, é tipo assim. É muito fechado. Então, tinha descida aí. No Jalapao, beleza. Era praticamente reta. Né? Reta ali. Pouquinho de subida, um pouquinho de descida. Nada, muito. Aí, você pega a Estrada Real. É descida, subida íngreme. Com curva, com poaca, com buraco, com pedra. Eu falei, isso aí. Já sai de lá com certificado. Já pronto. Não. Eu falei, cara. Eu fiquei com muito medo de cair, sabe? Na Estrada Real. Porque era um caminho longo. Eram vários dias. E quando eu cheguei no final, eu falei. Cara, não comprei nenhum terreno. Fiquei, caramba. Sensacional. Puxa a vitória, né? Então, para quem está começando, né? Para quem vai começar no off-road, o conselho que eu dou é não tenha medo da moto. Não tenha... Não... O susto que você vai tomar dela, né? Fazer o trabalho dela é normal. Não tente segurar ela. Não tente ficar preso nela, né? Deixa a moto. Você fique leve. Fique solto. Fique tranquilo. Respira. Eu falo isso direto, direto, direto. Falei, gente. Primeira regra para tudo na vida é respirar. Eu sempre falo isso também. Sempre ensino em respirar direito. Respira porque vai. Então, está com medo? Dá uma puxada e tal. Não sei o que. Deixa a moto trabalhar. Não tenha medo. A moto vai passar. Não para de acelerar. Não acelera demais. Mas é tudo um equilíbrio, né? Na pilotagem, off-road é a mesma coisa. É tudo um equilíbrio. E... Cara, é muito lindo. É... Assim, o off-road, ele é muito gostoso de fazer. Eu já estou querendo comprar uma moto de trilha. Para eu ir nos buracos mesmo. Legal. Para não ter tanto bota. É que as big treas não vão. Aí eu estou pensando em pegar uma moto de trilha justamente por isso, sabe? Porque... Aí eu consigo me aventurar mais. Porque elas são mais finas, mais leves e tudo. Então, já fica mais fácil. E treino. Tudo é treino. Você tem que treinar. E não é assim... Ah, fui no curso, fiz o curso e... Pronto, já sei. Não. Tem que continuar treinando. E nunca faça off-road sozinho. A não ser que, por exemplo, eu vou para o site e eu aviso meus pais. Eles falam, ó, estou saindo aqui de casa. Aí eles já sabem quanto tempo, mais ou menos, demora para eu chegar. Se eu passei, tipo assim, meia hora do prazo e eu não cheguei, eles já vão me encontrar. Porque sabem que ia acontecer alguma coisa. Então, nunca façam off-road sozinhos. Nunca peguem a estrada de terra sozinhos ou em algum lugar ermo. Porque pode acontecer alguma coisa. É um terreno. Porque você não sabe o que pode acontecer. Às vezes você se sente mal. Às vezes passa um bicho na sua frente. E tem que tomar cuidado muito com isso também, né? Várias vezes na estrada real eu tinha um cavalo na curva. Parado. Nossa, é um perigo. Vaca, cachorro. Um monte de cachorro. Eu, às vezes, olhava para os cachorros e pensei, meu Deus, é agora que eles vão me pegar. Nem ganha para nós. Ah, então beleza. Menos mal. Mas é isso. É treino, é respirar bastante que vai, né? E se Deus quiser mais sua frente, quem quiser fazer a estrada real, é só me chamar que eu vou levar todo mundo. Show demais. Gi, muito obrigada. E aí, para quem quiser te chamar, levar todo mundo para a estrada real, para quem quiser acompanhar suas aventuras, quais são as redes sociais? Fala para todo mundo aí, para o pessoal poder te seguir. Bora lá. Então, no Instagram, é Gisele Fávaro, ADV, de Adventure, tá, gente? Não é de advogado. Não tem gente que fala de advogado, não. Na verdade, é a dona da verdade, tá? Boa. Então, é Gisele Fávaro, ADV, no Instagram. No YouTube, é Gisele Fávaro. Não tem mais nada de complemento, que só tem eu mesmo. E no LinkedIn, eu tenho feito algumas coisas também, né? Para quem quiser ver alguns conteúdos mais focados na parte profissional. Então, às vezes, eu comento algumas coisas lá e falo sobre o profissional da criação de conteúdo. Então, no LinkedIn, também, eu tenho falado um pouco sobre isso. Também, Gisele Fávaro. Falo também da minha profissão de compradora, do café. Então, falo de mais outras coisas também. Então, são essas três redes sociais aí, vamos dizer que eu estou. Agora, graças a Deus, estou monetizado no YouTube. Glória a Deus! Desculpa, rojão! E agora vai vir mais conteúdo no YouTube, né? Porque antes eu estava meio desanimada, porque eu não estava monetizada, não estava preocupada. Então, agora que está, agora nós temos que bombar, né? Então, vamos trazer aí vários conteúdos legais no YouTube. Mas no Instagram, já está bombardeado lá de conteúdo para todo mundo. Sensacional! Então, bora todo mundo seguir a gente no YouTube, deixar like, se inscrever, tudo isso. Por gentileza, galera. Aproveito para vocês que eu vou ser uma boa pessoa. Isso! Gi, muito obrigada por esse bate-papo, foi muito gostoso. Obrigada a todo mundo que curte o Daimotocast, que está aí acompanhando. Não deixem de assinar o podcast, porque aqui não é se inscrever, aqui é assinar. Então, assina o podcast para não perder. É, aqui é assinar o negócio. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada, Gi! Eu que agradeço. Beijo para todo mundo! Obrigada! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto